Olá, sejam bem-vindos ao canal. Hoje vou fazer feijoada de choco. Espero que gostem desta receita. Os ingredientes necessários para fazer a feijoada de choco são 600 gramas de feijão branco já cozido Choco cortado em pequenos pedaços que tenha de peso 1,100 gramas ou 1,200 gramas Esta quantidade que eu vou fazer é para 6 pessoas 2 cebolas 4 dentes de alho 3 folhas de louro 1 malagueta 1 colher de chá de colorau 3 tomates frescos ou o equivalente em tomate de conserva Sal Azeite Pimenta 3 cenouras 300 gramas de miolo de camarão 150 gramas de bacon Metade de um chouriço Metade de um pimento Um copo de vinho branco 1 ramo de coentros 1 colher de café 1 colher de coentros 1 colher de cominhos Vamos começar por pôr o azeite num tacho À volta de 5 colheres Vamos já adicionar A cebola O alho O louro E a malagueta Vamos fazer um refogado Adicionamos também O talo dos coentros Vamos deixar refogar Um pouco A cebola Já refogou um pouco Não é preciso deixar alourar muito Vamos juntar o chouriço Eu vou juntar Só o chouriço Porque este chouriço Está um pouco seco Portanto Está um pouco Duro Só mais à frente É que junta então O bacon O chouriço Também já Já refogou Um pouco Vamos Juntar Um pouco De sal Mas pouco De sal Para ajudar A libertar Mais a água Da cebola Juntamos também já A colher de chá De coral A pimenta A pimenta Fica ao gosto De cada um E junta-se também Uma colher de café De cominhos Deixa-se ficar assim Um minuto Mais ou menos Já passou um minuto Vou então Juntar O pimento Deixe-o refogar mais Um minuto O pimento Também já libertou O seu aroma Vou juntar Um pouco De coentos Só um pouco Porque mais Porque mais para o final Vamos juntar Mais coentos Junta-se agora O tomate E o vinho branco Vamos deixar Refogar aqui Mais um minuto Ou dois Tempera-se o choco Com sal Não convém Temperar o choco Com sal Muito tempo Muito tempo Antes De cozinhar Para o choco Não ficar depois Muito rijo Já posso juntar O bacon A cenoura E vou juntar Então O choco Tapa-se E o choco Vai estufar Lentamente 30-40 minutos Mais ou menos Elumbrando Sempre Elumbrando Como já passaram 30 minutos Vou então Ver Como está o choco Vou ver Se o choco Já está macio Sim, sim Muito macio Vou então Juntar O feijão O feijão Agora vai acabar Cozer Juntamente com o choco Mais uns 15 minutos Agora que Com o feijão Já todo Misturado Com o choco Logo Que comece a ferver Deixa-se apurar Elumbrando 15 minutos 15-20 minutos Já passaram Já passaram Os 15 minutos Vamos ver Já está Bem apuradinho Vamos juntar O camarão E coentos Tapa-se E a feijoada de choco Está pronta E aqui está A feijoada de choco Espero que gostem E para acompanhar A feijoada de choco Um arroz em branco Que fica muito bem Se gostou da receita Deixe o seu like Subscreva o canal Para não perder As próximas receitas Até à próxima E muito obrigada Por assistir ao vídeo E até a próxima